Música O reino da canto, na praça, o vagor de sol de ano Música O dever de um cristão é viver honestamente Amar o seu semelhante, a Deus o impotente Até o pobre alinhão, trata de forma decente Seja o animal que for, nem sede, fonte e dor Também é um ser vivente Música Vou dizer o que eu quero e o que não quero também Porque sou muito sincero, não quero enganar ninguém Vou se comportar comigo, quero saber quem é quem Se for amante da viola, eu quero dar nota C Obrigada Obrigado Obrigado Obrigado